Olá, você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. E a gente começa falando de esporte. No primeiro jogo do Manaus Futebol Clube pela Série C do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no sábado, a equipe amazonense recebeu o Vila Nova de Goiás e empatou em 1x1 na Arena da Amazônia. Inclusive, jogadores do Manaus foram expostos à Covid-19 por conta de um jogador do time goiano que testou positivo para a doença e pode ter contaminado outros jogadores que enfrentaram o time amazonense. E na noite de domingo, a polícia militar prendeu um homem por dirigir embriagado e depois de preso, agrediu o sargento. A ocorrência foi registrada no 6º DIP na zona norte de Manaus. E para encerrar, uma alerta para os moradores da zona oeste e zona centro-oeste. O trânsito na Avenida São Jorge será alterado a partir desta terça-feira. Veja tudo sobre essas mudanças e outras notícias que você acompanha aqui na nossa rua. E eu sou a Aline Brindar, do Portal Norte de Notícias.